A gente vai acompanhar agora os vídeos engraçados aqui no programa Mundo G, pode rodar. Oi gente, truinha, assustaram? Não assista esses vídeos engraçados, olha a chapa querendo frouxar, engraçados. Assista a minha entrevista aqui no Mundo G, tá bom? Sempre com joias finíssimas, tchau. E a gente está aqui agora com Silvete Montilla e Wagner Calvalcanti, que fizeram uma peça, um stand-up maravilhoso em Belo Horizonte, e a gente vai bater um papo especial com eles aqui agora. Eu estou escondendo! Vai, 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 meninas, ó. Vou entrar de novo, porque eu vi três pessoas que me aplaudiram. Tudo bom? Tudo ótimo. Estou muito feliz, a gente acabou agora o espetáculo aqui, e o teatro lotado, as pessoas super receptivas, foi maravilhoso, estou bem feliz. A Silvete tem 28 anos de carreira, vamos dizer assim, ser bem sincera e espontânea, você falar a verdade mesmo para a galera, né? Eu trabalho muito com improviso, entendeu? Então tem muita coisa que às vezes eu ponho na hora, acontece no momento, e faz parte, as pessoas participam, gostam, então acho que é isso que deu certo até hoje. Alan, Jeff, só não vou ficar junto se o pessoal fez que a volta de PP. Tudo bem? Fica de pé. Mentira! Já está aí. Como é que surgiu essa ideia de estar dirigindo e entrar em cena, tendo a Silvete como parceira de palco? Não tem como dirigir a Silvete, ela já está pronta, ela já sabe o que fazer. O que a gente pode fazer é, às vezes, organizar o espetáculo. A ideia surgiu com o assessor dela, que é o Vinícius, e propôs para ela, e ela topou automaticamente, porque não é a primeira vez que a Silvete faz peça, né? Ela sempre fez nos outros espetáculos participando, É, mas agora ela tinha que ter uma coisa dela. A boate e o teatro. Tem uma diferença muito grande nisso. Se fosse hoje para escolher, eu faria os dois, eu não teria como escolher, porque são coisas diferentes. Até porque eu vim de boate, de casas gays, teatro, stand-ups, e eram muito depois da minha vida. É muito prazeroso os dois fazerem, então eu não teria como escolher um ou o outro. Vamos falar um pouquinho de Academia de Drags, que está sendo o maior sucesso, segunda temporada. Nós estamos torcendo aí, porque tem uma candidata de Belo Horizonte, que você está falando hoje, né? É, porque sabia, não sabia que a Mala... Não, acho que ela já tinha comentado que ela era de Minas, mas de BH, mas que ela mora já em São Paulo algum tempo. Como é que está sendo repercutido aí, nessa segunda temporada? Muito bom, a gente está super feliz, porque quem assistiu a primeira temporada e está assistindo essa, a mudança de figurina, de fotografia, de imagem... A gente está muito feliz, porque é a segunda temporada. E é aos poucos, degrau para o degrau. Então, a gente tem recebido muito elogios, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Então, eu estou super feliz, o Alexandre Carvalho, que é o diretor, é muito difícil, porque para fazer um trabalho desse no Brasil, é tudo sem patrocínio, a gente corre para tentar fazer a coisa, mas não, entendeu? Então, meio sem patrocínio, a gente está lá, está fazendo, e a coisa realmente está indo. E eu estou muito feliz, as candidatas já vieram para uma pagagem bem maior, elas já estão, assim, bem mais preparadas, elas viram o primeiro, e aí assistiram o segundo, então elas já... Então, eu estou super feliz. Eu vou encerrar por aqui, mas eu vou entregar o presentinho que esse menino que estava doido querendo, eu não queria nem entrar em ser, não sei o que é o presentinho. Que é um presentinho especial da Idealice Confecções, que é uma empresa bastante parceira da gente, que personaliza vários presentes aqui em BH, que é... Eu pensei que você tinha feito alguma coisa. Olha, é uma canequinha da Idealice. Ah, que luta, eu coleciono. Eu ia falar, assim, coleciona. Coleciono caneca. Olha aí. Cada um com a sua mania. Eu, Boni, ela, caneca. Uma caneca, personalizada, uma personalizada da Idealice. É um mundo, gente. Obrigada, gente. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, o pessoal que vai ver esse vídeo, dizer que, assim, eu estou com o el que tem para hoje, nós vamos começar uma temporada de aniversário de um ano, junho e julho, lá no Teatro Folha, em São Paulo, no Shopping de Anópolis, todas as sextas, 23h59. Estou com o meu projeto, que se chama Segunda Dose de Motila, que é uma mistura de stand-up, personagens, show, no Itália Mia, todas as segundas, 21h. Quando forem para lá, vão me prestigiar. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Espera aí que eu tenho que agradecer uma pessoa que também recebeu, o Juan Silvio Ferreira, que recebeu a gente aqui. Quem é Silvio Ferreira no Jogo do Bicho? Sem ele, a gente não estaria aqui, né? Obrigada, Silvio, pelo carinho, viu? Grupo, grupo balo de comunicação, o Eberton, o Antônio, que recebeu a nossa solicitação de entrevista dos meninos aqui, para a Silvete, e você de casa, que vai continuar com o programa 1 do G nessa última temporada. É o que tem para hoje, né? Beijo, tchau, tchau. 1, 2, 4! Estamos aonde? E a hora! Por quem? É o que está aonde? E a hora! 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 E a hora!